Mano, se eu tiver que adivinhar algo, é que você tá vendo esse vídeo aqui porque você quer despertar a tua raça V4. Então, pra isso, você tem que, obviamente, caçar a Mirage Island. E pra isso, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra tentar ajudar quem tá procurando a Mirage Island. Inclusive, tirando alguma das dúvidas aqui que o pessoal pode ter sobre a Mirage, né? A Ilha Secreta, enfim, como vocês preferirem chamar ela aqui no Blox Way. Mas antes, eu preciso dizer que eu posto vídeo todo dia ao meio-dia, certo? Então, independente do dia que você passar, vai ter vídeo meio-dia. Então, já sabe, se inscreve e, inclusive, ativa o sininho. Porque, obviamente, às vezes você pode esquecer muito bem desse horário. E, obviamente, o YouTube vai te notificar, fechou? E também, meu grupo do Roblox, aí na descrição, que tem essa camisa e entre outras lá. É bem interessante pra você tá comprando e me ajudando aqui. E no meu grupo do Discord, também é interessante você tá passando porque tem um server VIP. E também eu vou tá fazendo um sorteio de uma fruta permanentemente assim que a gente chegar a 40 mil inscritos. Então, já sabe, se inscreve também pra mim tá ajudando aí. E é tá realizando esse sorteio aqui da fruta pra vocês. Enfim, bora aqui direto com o assunto do vídeo. Como eu disse, acho que muitos de vocês querem achar mais a Mirage Island. Pela, exatamente, pela função básica dela. Que é, mais ou menos, a raça V4. E a raça V4, né? Eu acredito que vocês não querem achar ela pra ficar desfilando nela, né? Então, obviamente, que pra isso eu tenho algumas dicas aqui que eu posso tá entregando a vocês, ok? E a primeira, obviamente, a gente tem que comprar um barco, né? Que tá meio difícil aqui pra mim porque eu não tô achando o porto aqui, né? Mas, enfim, realmente achei. Mas, deixando aqui de brincadeira... Tá, a gente precisa seguir alguns conceitos básicos, aliás, alguns conceitos básicos aqui da Mirage, tá? Que, no caso, são algumas coisas bem simples, tá, rapaziada? O primeiro é o quê? Porque, obviamente, a gente tem que tá conseguindo um barco ou uma fruta rápida, tá? Uma fruta não necessariamente. Vai entender por causa que a gente vai tá passando alguns passos aqui. E, obviamente, que se você chegar nesse último passo, você vai ter achado. E essa fruta aí, provavelmente, vai te ajudar mais nisso, tá? Mas, enfim, o primeiro aqui é se tá conseguindo um barco, tá? Você vai tá conseguindo um barco aqui bem rapidinho, é o que eu mais recomendo. E por quê? O que eu recomendo, em geral, inclusive, na verdade, é um fato, tá? Não é nem questão de eu recomendar, é questão de um fato. Obviamente, você andar entre as ilhas, mas tem um porém, tá? Qual que é o porém? Você andar exatamente no meio. Não ande muito grudado aqui, tá? Por quê, rapaziada? Vamos pensar. Quando você anda, a chance da Mirage spawnar... Tem uma chance que eu não me lembro agora, exatamente, mas acho que é 15%. Tinha um me falado, um bagulho assim. Tinha um me falado que era por volta disso aí, tá? Mas não sei se é exatamente. Se você sabe, comenta aí pra todo mundo que tá vendo esse vídeo saber. Posso estar te fixando seus comentários. Inclusive, eu gosto de sempre estar olhando os comentários. Então, comenta aí, que provavelmente eu vou estar fixando seus comentários pra você comentar exatamente qual que é a chance, né? Eu, obviamente, comenta com certeza, né? Comentar eu acho, ou sei lá, não tira esses números da tua cabeça, tá? Porque eu sei que tem esses números aí na net. Enfim, realmente é o quê? Quando a gente tá andando, tem uma chance de a gente estar achando a Mirage. Mas não tem como a gente spawnar a Mirage em cima da outra ilha, tá ligado? Então, a gente tem que andar exatamente mais ou menos aqui no meio, tá? Inclusive, um lugar que eu já percebi que muita gente spawna. Inclusive, das duas vezes que eu achei ela, foi por coincidência. Por coincidência. Por coincidência mesmo. Eu acho que não é. Tá, eu falei duas vezes, três vezes aí coincidência. Porque eu acho que realmente não é. Eu acho que pode ser sim. Eita. Enfim, eu realmente acho que não é exatamente uma coincidência. Mas sim, que tem uma chance melhor aqui, podemos dizer assim. Pra gente tá achando exatamente aqui, rapaziada. A gente vai tá vendo aqui na Ilha da Tartaruga. Sim, naquela ilha lá. Que é a Ilha do Meio, praticamente, aqui do jogo. Que eu tenho meu TP lá, se não me engano. E eu vou tá mostrando pra vocês. Onde eu tô achando aqui. Inclusive, ó. Eu quero ver se eu acho nesse vídeo aqui. Provavelmente eu não vou achar. Mas, seguindo essas dicas aqui. Se você tirar um tempinho, pô. Eu tenho certeza que você vai conseguir achar aí. Bem facinho ela, tá? Enfim. Ó, como vocês tão vendo. A gente já tá aqui nessa ilha que eu acho que é da... Da boa Hancock, tá? Mas não é nela aqui que a gente quer chegar. A gente quer chegar na ilha que eu falei aqui, ó. Que é pra cá. Enfim. Sempre andem no meio das ilhas, mano. Por favor. Respetem ao máximo isso aí. Porque não tem como a ilha nascer no meio de outra, tá ligado? Então, ó. Eu tô sempre dando espaço aqui pra ela spawnar, por exemplo. Na minha frente. Dos meus lados. Atrás de mim. E nas minhas diagonais, né? Na minha diagonal da direita com a frente. Na minha diagonal da frente com a esquerda. E na minha diagonal com a direita atrás. E direita, esquerda, atrás também. Então, sempre respeita bastante isso. E é exatamente aqui, rapaziada. E eu percebi que sempre, 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 sempre... Que spawnou aqui a Mirage. A querida Mirage, né? Sempre mesmo. Sem brincadeira alguma. Foi por volta daqui. Então, tipo, andem bem em volta daqui. Tá, ó. Por exemplo, aqui tem um espaço, mais ou menos, pra ela spawnar, tá? Eu não sou o pro player, exatamente. Mas é algumas dicas aqui que eu já observei. Dá pra você tá pondo em prática que ajuda. E também algumas dicas de quando eu fui casar. Que meus amigos, em gerais, me deram aqui alguma ação em comum. Então, é exatamente essa aqui que eu tô citando. Tem que andar em volta aqui, mas dando espaço. E respeitando aqui pra ilha tá nascendo. Igual, aqui não vai tá nascendo nunca. Não tem como a ilha tá nascendo aqui. Então, aqui, ó. Aqui, por exemplo, dá muito bem pra uma ilha tá nascendo, né? Como venhamos aqui. Então, é interessante você tá andando por volta disso aqui. Outra que parece ser besta, mas não é. É você tá indo exatamente num server VIP. De preferência que tenha poucos players, tá? Não necessariamente tem que ter poucos players ou não. Mas é bom. Porque, sei lá, às vezes você acha player tóxico que vai ter que te matar. Mas que também não faz tanto um problema. Porque, pra quem não sabe, quando você morre, você fica com 15 minutos do PVP off pelo jogo mesmo. Só depois você tá desabilitando aí, exatamente. Mas, enfim. É exatamente por aqui que é bem interessante de você tá andando. Obviamente que isso aqui não é necessariamente algo confirmado do jogo, tá ligado? Tem nenhum, sei lá, um perito aí. Algum cara bem importante aqui. Não tem um ADM que confirmou isso aí. Ou que confirmou outra dica aqui. Mas, realmente, se você for analisar. E, realmente, das vezes que eu spawnei, foi sempre por aqui. Ó, vou matar porque não para de spawnar isso aqui. Parece que aumentaram até a chance isso aqui. Que não é possível, cara. Logo não para de nascer. Mas, realmente. Eu recomendo que vocês andem sempre por aqui que eu disse. Por volta mais ou menos daqui. E, como eu disse, rapaziada. Por favor. Sempre dando espaço aqui pra ele tá nascendo. Tá, rapaziada? E aqui, com certeza, vai tá nascendo aqui a meu rage pra vocês, tá? Inclusive, eu vou matar ele daqui e eu já volto com vocês. Tá, enfim. Eu já matei. E eu tô dando uma volta por aqui. Que eu lembrei de mais algumas coisas. Que é o seguinte, mano. Você tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? Quando você achar. Porque ela fica apenas por 15 minutos. Então, tipo. Pô. Você acabou de achar. 15 minutos, parça. Mano. Sumiu. Vai sumir. Exatamente isso. Então, sempre que você achar aí. Mano. Por favor. Aproveita. Faz mais rápido aí que você tem pra fazer. Que, no caso, na maioria das vezes é achar engrenagem. Tá? Mas, caso não for. Você for só ficar pra pegar no baú. Ou sei lá. Ficar fazendo o que. Aproveita ao máximo aí. De qualquer jeito também. E por que que lá no começo do vídeo. Eu tinha dito que era interessante aí. Opa. Perdão. Até parei de navegar aqui no bagulho. De você tá com uma fruta rápida. Porque, muitas vezes. Eu já vi que muitas pessoas. Inclusive, já percebam dessa dica que eu falei. De ficar por aqui, exatamente. Se você ficar mais ou menos aqui. Isso aqui reto. Tá ligado? Se você ficar nessa reta aqui. Por exemplo. Vamos supor. A gente ficar nessa reta aqui. Assim. A gente, uma hora ou outra. Pode achar. Realmente. A gente pode realmente tá achando. E nisso que a gente achar. A gente pode, sinceramente. Não necessariamente. Ir exatamente com o barco. Tá ligado? Então, é da hora. Você tá com uma light. Tá ligado? Uma fruta que tem um voo da hora aí. Tá? E também pra tá navegando aí. Por ela aí, né? Pelo. Pra você tá andando por ela. No caso. Melhor dizendo. Uma light aí. É bem fácil de você tá achando aí. As coisas, né? E também. Outra dica. É você tá ativando fast mode. Assim que você tiver nela. Caso exatamente. Você for pra. Pra tá pegando a gear da. Da raça V4. Tá ligado? Mas não necessariamente. É o caso de todo mundo. Eu não vou generalizar. Generalizar por isso. Então. Por isso que eu não vou dizer em geral. Porque às vezes. Sei lá. A pessoa só quer achar. Pra ver se acha mesmo. Ou não. Você sempre tá achando. Por exemplo. Apareceu a mensagenzinha ali. Como eu disse. Da. Que tá de lua cheia. Parça. Você já vai na hora, mano. Porque como eu disse. Ela fica apenas por 15 minutos, mano. Então não fica por muito tempo, tá? Ela não vai ficar realmente por muito tempo. Então por isso. Que assim que você. Já vê que tá de lua cheia, rapaziada. Já vai na hora, mano. Porque não fica por muito tempo. A lua cheia também. Eu não sei exatamente. Por quanto tempo necessariamente. Ela vai ficar. Aqui no mapa. Mas como eu disse. É por isso que é bem interessante. Você tá aproveitando ao máximo. Dos 15 minutos. Ela vai tá spawnada. Pra tá aproveitando. E tá pegando tua gearzinha aí. Caso for. Né? Pela tua raça V4, né? Mas no geral. Essas são as dicas aí. Que eu tenho pra tá entregando a vocês. Se de alguma forma. Te ajudou aí. Dessa forma. Essas dicas aí, pô. Deixe o seu like, tá? Rapaziada. Que vai me ajudar demais. Realmente vai me ajudar de coração. Então por favor. Me deixa o seu like. Que me ajudou demais. De coração mesmo. E também. Passa no meu grupo do Roblox. E do Discord. Que vai tá me ajudando demais. Lembrando. Como eu disse. Sempre respeitem aqui. Os espaços da ilhas, né? Como eu disse. Eu já tô vendo um pouquinho aqui. É mais pro lado. Pra tá dando mais chance. Aqui dela tá nascendo. E é isso. Rapaziada. Lembrando. Obviamente. Agora que eu lembrei, cara. Tanto você quiser ficar deixando. Meio que. FKzinho. Igual eu tô aqui. Uma dica aqui interessante. Ó. Eu não sei se os mobiles conseguem. Mas. Ó. Um bagulho aqui. É o que? É você deixar aqui desse jeito. Ó. Vou parar aqui. Primeiramente, né? Eu vou apertar o W. Tá? Aperto o W. E. A tecla D. Tecla D e W. Ao mesmo tempo. E abre o chat. E fica aqui digitando. Aí parou. Digita um pouquinho aí. Fica segurando as teclas. Enquanto você abrir o chat. Ele é igual eu abri. E aí ó. Você fica. Automaticamente, cara. Parado. Fazendo isso aí. Então. Eu acho que dá pra dar uma força aí. Inclusive na meu rage aqui. Realmente. Você pode tá achando aí a meu rage. Desse jeito aí. Bem fácil. Inclusive. Uma boa dica bem tosca aí. Mas que eu realmente tenho certeza. Que vai auxiliar bastante aí. Sua caça aí. A meu rage. Aiz. Xô rapaziada. Cara. Se tu tá em dúvida. Como pegar a raça V4. Eu tenho certeza. Que esse vídeo. Vai te ajudar demais. E demais mesmo. Enfim. Bora aqui direto pro assunto. Do vídeo de hoje. Que é a raça V4. Que o vídeo de hoje. Tá bem completo. E com bastante qualidade. Então deixa o like. Por favor. Que me ajuda demais. E bora. Bom. É o seguinte também. Só antes de começar o vídeo. Eu tenho que dizer o seguinte. Meu grupo do Roblox. Tá ligado? Que tem essas camisas. E entre outras. Tá na descrição. Junto com meu grupo do Discord. Tá rapaziada. Que lá. Assim que a gente chegar a 40 mil inscritos. Aqui no YouTube. A gente vai estar sorteando. Uma fruta permanentemente. Então eu recomendo muito. Que você entre. E se inscreva aí. Porque eu posto vídeo todo dia. Ao meio dia. Fechou? Enfim. Bora aqui direto com o vídeo. Que é a raça V4. Bom. Vamos lá. Primeiramente. Eu tenho certeza. Que muitos de vocês podem estar perdidos. Mas vamos começar do básico. Do início. Tá ligado? Que é os requisitos mínimos. Tá? Então. Como é requisito mínimo. Obrigatoriamente. Para você estar iniciando aí. Tu tem que ter. Inclusive. É muito bom da gente já estar nessa ida. Porque é necessariamente nessa ida aqui. Que começa. Mais ou menos necessariamente aqui. O puzzle. O puzzle em geral. Tá? Seguinte. Primeiramente. Obviamente. Tu tem que ter a raça V3. Da tua raça desejada aí. Tá? É. Não sei qual que é a raça que você quer necessariamente. Pode ser uma. Qualquer uma aí. Human. Fishman. Enfim. Vai pegar a V3 aí. Obviamente. Acho que você está no C3. Acho impossível de você não ter ela. V3. Enfim. Pegou a V3 dela. Seguinte. Rapaziada. Agora a gente vai precisar de um item. Chamado Mirror Fractal. Tá ligado? Que ele é um item. Acho que é. Da. Essa cor aqui. Ele é lendário. Então. Mítico. Sei lá. Ele é mítico. Ele é um itenzinho vermelho. É. Aqui ó. Exatamente esse aqui. Eu tenho ele até hoje ó. Você vai pegar desse item aqui rapaziada. E como que você pega ele? Mano. Não sei. Zoeira. Obviamente que eu sei né. Se eu estou fazendo esse vídeo aqui. Tenho ele. Obviamente que eu sei. Seguinte. Você vai ter que estar matando o Dolce King. Tá ligado rapaziada? Dolce King. É Dolce. Sei lá. Como vocês preferirem chamar. E basicamente. Você pega lá naquela outra raid. Tá ligado? Do. Quando você pega e mata o Katakura naquela outra raid dele. Né. Pra quem não se lembra. É aquela que você pega. Acho que com calice né. Uma agulha assim. Você start ela lá. Tu pega. E vai estar pegando o Mirror Fractal lá. Fechou? Depois de estar pegando ele né. Você vai estar pegando. Matando. Terminando com a raid. Fechou. Obviamente isso aqui é tudo requisito mínimo. Tá rapaziada? Então podem ficar bem tranquilos. Tudo requisito mínimo. Requisito mínimo. Perdão. Beleza? O outro requisito mínimo. Obviamente. Eu acho que você já está no CA3 né. Mas enfim. É bom garantir. De matar do Hippie Indra. Então. Mano. Quer pegar essa V4? Mata o Hippie Indra. Mata o Dog King. E também. Pega o Mirror Fractal aí. Que obviamente você vai pegar. Assim que matar o Dog King. Mas por que eu estou fazendo isso tudo? Pra você estar garantindo aí. Tá tropa? Faz isso tudo aí. Que vai ficar bem safe. E já vão estar podendo iniciar bem tranquilos aqui. O puzzle. Que inclusive. É justamente aqui. Onde a gente está rapaziada. A gente vai estar vindo aqui. Tá? A gente vai estar vindo aqui. Pode estar falando com esse mano aqui. E depois. A gente vai estar. Tem que estar vindo. Naquela ilha lá. Tá? A gente vai estar. Mano. Vou simplificar ao máximo esse vídeo aqui. Porque eu não gosto de fazer bagulho muito. Tá ligado? Muito. Usando muitos sermos aqui. Eu gosto de fazer o bagulho mais pra rapaziada toda em geral. Não manja muito os bagulhos aqui. Entender. E já. Mano. Consegui fazer. A gente fez o Pix aqui pro cara. Depois que a gente fez o Pix. A gente vai pegar nosso barco. Vai rolar lá. Rapidão. Tá? E enquanto isso. Eu vou conversando com vocês. Porque mano. É dois palitos. Esse barco aqui do Ace é rápido pra cacete. E enfim. Seguinte. Como eu disse. Passem aí no meu grupo do Roblox. Descord. Que me é uma moral. Tá ligado? Inclusive. Deixa o like. Se inscreve aí mano. Pô. Me ajuda a chegar 40 mil inscritos. E também. Obrigatoriamente. Já sabe né mano. Manda esse vídeo pro seu amigo aí. Pro seu amigo que tá começando a jogar o Blox aqui também. Né. Tem certeza que você vai ajudar ele. Vai ajudar eu aqui também. Fechou? Inclusive. Tamo postando vídeo todo dia ao meio dia. Então eu gosto de Blox. Já sabe. Se inscreve. Enfim. Enfim. Chegamos aqui. Você vai chegar nessa ilha. Pô. Você vai falar. Mas aonde que eu vou? Mano. Mas enfim. A gente vai tá subindo aqui ó. A gente vai ter que tá obrigatoriamente subindo aqui tá. A gente vai subir. Oh meu Deus. Meu guipo acabou bem na hora. Tá. A gente sobe tudo isso aqui sem problemas nenhum tá. A gente vai ter que subir nisso aqui tudo. Fechou? É bem easy. Inclusive. Obviamente. Se você tem uma furta que voa é muito mais fácil. Mas né. Como a gente tem a querida Leopard aqui. A gente consegue tá vendo do mesmo jeito tá. A gente vai tá subindo aqui. Daquele jeitão. Beleza. Obrigatoriamente. Já avisando também. Não use skills aqui. Por causa que tem uma hitbox meio bugada. Senão você vai bugar e não vai. Aqui ó. Você vai ter que tá vindo aqui ó. Aqui ó. É aqui mesmo. Não usa habilidade aqui. Senão você vai bugar e vai cair. Mano. Vai voltar tudo lá de novo ó. Fechou? Subimos aqui. Aqui já dá pra usar habilidade. Mas eu não tô muito afim não ó. Aqui ó. Aí. Fechou? Pode colar aqui no meio. Fechou. Você vai tá vindo aqui. E. Fala com esse mano aqui. Que não é um mano. Na real. É só um cara invisível. Beleza. Veio aqui. E ó. Já vem exatamente aqui ó. Vamos ativar aqui o bagulho. Mano. Seguinte. Você tá aqui já. É bem tranquilo. Tá ligado? Não precisa fazer mais nada. Tá. Não precisa ficar dando porrada na porta. Não precisa ficar vendo nada. Você vai vir e fala com esse mano aqui ó. Fala com esse mano aqui. Que é pra você voltar lá ó. Ele fala aqui ó. Que a força é aqui. Então você já vai tá bem tranquilo. Enfim. Seguinte. Vamos voltar lá novamente. Por sorte. Já tem um TP lá eu acho. É. Tu vai ter que falar com aquele mesmo mano invisível lá. Que a gente falou de novo. Ó. Uh. Caramba. Calma aí. A gente vai ter que falar com esse mano aqui ó. Tá ligado? A gente vai ter que falar com esse mano novamente. Tá. Por causa que é meio que ele que dá as quests aqui. É bem tranquilo. Não é bem tranquilo. Tá rapaziada? Pode ficar tranquilo que não é nada muito de confuso aqui. A raça V4 mano. Ó. Cadê o mano ó. O mano é bem aqui ó. Cadê? 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 Aqui ó. Bem esse aqui mesmo ó. Daí você vai vir. Vai falar aqui de novo com ele. Vou até falar com ele aqui. Que ele fala. Tá. Enfim. É. É. Vai falar de novo com ele. E obviamente né. Agora sim. Vai tá mais ou menos envolvendo esse negócio da lua cheia. E sim. E não. Por quê? Recentemente com esse update chegando aqui ó. Que veio esse evento aqui. Muita gente diz que sim. E não. Obrigatoriamente. Mas segundo o próprio jogo agora. Pra você tá achando. Quando você acha Mirage. E olha lá pra lua com o Mirafractor. Uma bagulha assim. Já vai tá coisando a lua. Tá ligado? E você já vai ter que tá procurando a gearzinha mano. A gearzinha. Pra quem não sabe. É um negocinho que tu vai ter que tá achando lá. Azulzinho tá. Inclusive eu sei que tá ficando meio confuso. Mas ó. Beleza. Vamos lá. Você vai achar Mirage Island. Como que você acha Mirage Island rapaziada. E eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal. Vou tentar deixar na descrição e nos comentários aí. Pra quem tiver como. Procurando aí. Como achar. Tá. Eu fiz um vídeo. Acho que foi. Não. Vídeo de ontem. Antes de ontem. Não sei como você tá vendo esse vídeo. Mas né. Eu vou tá deixando de qualquer jeito na descrição e nos comentários. Pra você tá achando com mais facilidade. Tá. Aqui lá eu passei alguns truques. Então com certeza naquele vídeo vai te ajudar de alguma forma. A tu tá achando melhor aí. A querida e desejada Mirage. Fechou? Enfim. Ô caramba. Calma aí. Tu vai achar Mirage. Posso tu achar Mirage por aqui no mapa. É. Eu recomendo. Não recomendo necessariamente. Mas se quiser. Só por garantia. Tá indo quando tiver de lua cheia. Vai de tu. Sinceramente. Mas segundo o próprio jogo aqui. Ultimamente. Não precisa mais necessariamente tá com lua cheia. Enfim. Tu vai achar que no ponto mais alto lá. Tá ligado? Tu vai no ponto mais alto. Tu vai ficar olhando pra lua. E ativar a raça. Tá ligado? Inclusive. Acho que muita gente lembra. Eu sei. Tu vai ficar olhando pra lua. Por 15 segundos. Fica olhando pra ela. E ativa a raça. Tá ligado? 15 segundos. Ativou a raça. Fechou. Ela vai ficar brilhando. O teu. Acho que é o teu Mirror Fractor. Vai acontecer alguma coisa com ele. Se não me engano. E depois disso tudo rapaziada. A gearzinha vai ser spawnada. Como eu disse. Aí aqui tem o porém. Eu não sei em quanto tempo você achou a Mirage. Mas eu espero que você tenha achado ela o mais rápido possível. E já vai correndo assim nela. Por causa que mano. Vamos supor aí. Se por exemplo. Nesse meio tempo aí que tu tá procurando a gear. É. Simplesmente a Mirage de despawnou. Meu parceiro. Tu vai ter que achar ela de novo. Sim. Então é bem triste. Então já mano. Sempre que você já ativar esses bagulhos aí que eu falei. Já vai direto na gear. Rapaziada. Vai direto procurando a gear. E. Mano. Seguinte. Depois que você achou a gear. É. Inclusive eu tenho história com isso aí. Tá. Não é legal. Tá. Eu mesmo não consegui achar a gear na hora. E eu tive que ir na segunda Mirage. Mano. Essa segunda Mirage. Só apareceu no outro dia meu parceiro. Então eu fiquei um dia inteiro procurando a Mirage. E nada. Mas é que eu não sabia desses truques. Entenderam? E óbvio né mano. Eu era meio burro nessa época aí. Tudo mais. Então. Mas enfim. Deu. Foi bem safe. É. Eu fiquei procurando lá. Mano. Fiquei procurando a gear. 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 Falei. Cadê. 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 E nada. Inclusive. Uma boa dica. Pra quando você estiver procurando a gear. É você tá fazendo o seguinte. Vim ativar o fast mode mano. Que o jogo fica mais liso. Mais liso não. Mas tipo. Fica essa tesoura meio bugada. E tu consegue ver o bagulhinho brilhando. Tá ligado. Isso aí. Mano. Não tem como eu te dizer necessariamente. De onde que a gear vai tá. Por causa que. É de mirage pra mirage. Tá ligado. Então pra mim ela tava em um lugar. E pra você ela pode estar em outro. Enfim. O fato é. Depois que tu pegar ela. É o passo mais fácil. Aqui já começa a facilitar a nossa vida. Tá rapaziada. Sinceramente. Aqui já começa a ficar tudo mais fácil. Igual a gente deseja. Enfim. Ficar tudo mais fácil. Igual a gente deseja. Enfim. Seguinte. Vai ter que tá tudo em lua cheia. A partir de agora tudo tem que tá em lua cheia. Tá. Então é bem interessante vocês terem sabendo disso. Beleza. Você vai pegar dois parceiros teus aí. E vamos ter que voltar lá. Mas eu fui e voltei né. A gente vai ter que voltar lá naquela ilha de novo. Tá. Eu recomendo. Se você quiser tentar falar com aquele cara. Ele só pra garantir o mano ali. Tá. Você pode tá falando com aquele cara ali. Só pra garantir que até esse que vai tá indo. Enfim. A gente vai ter que. Oh meu Deus. Vou bugar aqui. Enfim. Se você vai fazer o pix aqui pro cara. Depois que fez o pix de 1k aqui pro cara. Do barquinho. Vai pegar teu barquinho. E vai tá indo direto aqui pra ilha. Fechou. E essa parte aqui é interessante você ter amigos. Ou tá passando no grupo do Discord. Tá. Por quê? Você vai ter que tá com uma duas rapaziada aí. Tá. Duas rapaziadas no mínimo. De raça diferente. Ok. Tá. Isso aí é interessante vocês terem sabendo. Por exemplo. Tá com um ciborgue e um humano. Daí você é fishman. Vamos supor que em todos os casos você é fishman. Tem que tá com um humano e um sky. Tá ligado. Então sim. Tem que tá sempre com umas pessoas de raças diferentes. Da sua e delas. Obrigatoriamente. Fechou? Enfim. Vamos tá subindo aqui novamente. Beleza? Vai o bagulho aqui né. E ok. Vamos tá vindo lá. Beleza. Sem problemas. A gente vai ter que tá subindo. Vamos tá passando pra cá. E fechou. Vamos tá subindo. Bem tranquilo já como eu expliquei. Ó. A gente consegue subir aqui. Calma aí. Tá. A gente tem que subir aqui pra esse bagulhinho verde ficar mais fácil viu. E tá. Mano. Como eu disse. Essa parte aqui é mais fácil tá. Aqui sinceramente já fica tudo mais fácil. A parte mais chatinha é da meu rage. Mas não é nada muito. Nossa. Tá ligado. É só a questão de você dedicar um tempinho aqui no jogo. Tá ligado. Não é realmente nada muito que vai aí. Nossa senhora. Tá ligado. É só um bagulho realmente que vai. É meio chatinho. Mas dá pra você fazer aí bem tranquilo tá. Enfim. Oh caramba. Calma aí. Você pode tá vindo aqui. Enfim. Vamos tá subindo aqui bem tranquilo agora. E a gente vai ter que tá indo na parte mais da hora tá. Que inclusive. Agora é que começa o jogo. Tá. Como eu disse aí. Porque. Antes de vocês tentassem abaixar a tal da alavanca que tem lá. Não ia ter conseguido né. Inclusive era todo o caos aí. Quando chegou o 17.3 update né. Que todo mundo enfrentava. Enfim. A gente vai tá chegando aqui. Vamos tá virando aqui ó. Na próxima esquina que vai ter ó. Aqui vamos tá virando. Pode tá subindo aqui. Tá. Ih. Segura o E. Ih. É rapaziada. Sim. Agora a gente já tem a tal da desejada força aí. Pra tá abrindo essa porcaria.